E hoje, quinta-feira, você de casa já sabe, é dia do nosso quadro Saúde no Ar. O Outubro Rosa é um momento crucial de mobilização social dedicado a reforçar mensagens sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. A prevenção e a identificação precoce são fundamentais para reduzir tanto a incidência quanto a mortalidade associadas a essa doença. É essencial que as mulheres estejam bem informadas para que possam adotar medidas que protejam realmente a sua saúde. Pensando nisso, no quadro de hoje teremos uma conversa para lado especial sobre o câncer de mama com o médico mastologista Maurício Nogueira. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Saúde no Ar para falar de um assunto tão importante que a gente precisa tratar realmente ao longo de todo o ano. Mas tem essa campanha justamente para sensibilizar, para conscientizar, para que a gente possa emitir mensagens de uma forma mais intensificada. Não é isso? Bom dia. Bom dia. O prazer é meu estar aqui. Que maravilha. A gente tem algumas cartelas com algumas perguntas que vão aqui auxiliar a nossa entrevista. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Bom, o primeiro fator de risco é ser mulher. Porque o câncer de mama, em cada 100 casos, 99 são mulheres e um caso só apresenta em um. O segundo fator de risco é a idade. Então o câncer de mama, como toda doença degenerativa, ele está ligado à idade. Então, as mulheres vão envelhecendo, elas vão aumentando o risco para ter várias doenças que são próprias da nossa vida. E o câncer está incluído aí. Então o câncer de mama, quanto mais idade, maior a frequência. E o ponto de corte é em torno de 40. 40 anos até 50, 60, 65 é onde a gente vê mais a incidência. Abaixo de 40 anos, a incidência no Brasil está em torno de 3 a 5%. Minha nossa, é assustador, né? Falar de câncer e falar de câncer de mama, mas é mais do que necessário. A gente tem mais uma cartelinha, cartelinha de número 2, aí na tela para o nosso telespectador. Quais são os sinais e sintomas que as mulheres precisam observar, precisam ter o cuidado extra? Bom, a maioria das vezes o câncer de mama se manifesta com a apresentação de um caroço, um nódulo na mama. Além desse caroço, às vezes o câncer pode se apresentar também com modificações do contorno da mama, uma mama que está maior do que a outra, ou uma área mais endurecida, ou então uma alteração de pele, uma pele mais grossa, uma pele envermelhada, uma pele engurgitada. Às vezes ele se manifesta também com secreção no mamilo, secreção escura, sanguinolenta. E às vezes ele se manifesta com um quadro inflamatório, mama vermelha, mama inchada, mama doída. Tá aí, gente, todos os sintomas, muita atenção. Vê esse lembrete para você que ao vivo dentro do Piauí, não há você, mulher, que acompanha a nossa programação. Muita atenção, muito cuidado. Cartelinha de número 3 na tela para você, como funciona o autoexame das mamas e com que frequência ele deve ser realizado? É algo da rotina? É, o autoexame da mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ele recomenda que as mulheres devem conhecer seu corpo, inclusive suas mamas. Então, o ideal é que depois da menstruação, ali nos primeiros dias após a menstruação, a paciente se toque, se palpe, palpe a axila, palpe a região da clavícula, palpe toda a mama, todas as duas mamas e dê uma espremida no mamilo para ver se sai alguma coisa. Mas é importante que eu quero deixar frisado que o autoexame, ele não substitui uma consulta médica a um mastologista e não substitui os exames que são preconizados para rastreamento precoce da doença. Pronto. Cartela de número 3, ou de número 4, viu? Já estamos na perguntinha 4 para você. Qual a importância da mamografia? A partir de que idade as mulheres devem começar a estar fazendo esse procedimento? Bom, a mamografia é o exame que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza como exame de rastreamento precoce para diagnóstico precoce do câncer de mama. Você faz uma prevenção chamada prevenção secundária. A mamografia é um exame que ela fica boa, ela tem uma acurácia melhor, uma capacidade de detectar uma alteração quanto mais idade a paciente tem, certo? Então a gente preconiza que mais ou menos em torno de 40 anos a mama já começa a sofrer uma transformação no tecido gorduroso, aí a mamografia começa a ter um ganho na sua eficácia. Então a partir de 40, a gente recomenda a mamografia anual para todas as mulheres. Essa mamografia deve ser realizada até uma expectativa de vida boa dessa paciente, 78, 80, 85. Se você vê que a paciente tem uma boa expectativa de vida, você continua mantendo o rastreamento. Cartela de número 5. Doutor, antes da mamografia, que eu sei que tem essa idade, né? Tem outros exames como a ultrassom. Tem algum outro além do toque, a ultrassom? Tem. A ultrassonografia, ela não é um exame usado para rastreamento. A ultrassonografia deve ser usada para diagnóstico. Quando a paciente já sente uma alteração ou o médico detecta uma alteração, o ultrassom ajuda a esclarecer melhor aquilo. Agora, como prevenção, a ultrassonografia é utilizada nos casos de pacientes de 40 até 45 anos, jovens, pacientes com mamas densas. Então a ultrassonografia ajuda a mamografia porque ela aumenta a acurácia da mamografia. Mas ela só não deve ser utilizada. Doutor, para quem teve esse diagnóstico ali naquele primeiro momento, é algo muito desesperador e sofrido, não é isso? Para quem está com esse diagnóstico, é importante a gente trazer essa próxima pergunta, a cartela de número 7. Quais são os tratamentos já disponíveis para o câncer de mama, contra o câncer de mama e como escolher o mais adequado? Bom, é assim, o câncer de mama é uma doença que a gente tem que no outubro rosa, o nosso lema da Sociedade Brasileira de Mastologia é que câncer de mama tem cura, certo? Tem cura por quê? Porque toda doença, gente, quando é detectada no início, ela tem que dar chances ao paciente e aos médicos de fazer um bom tratamento, certo? Então, quando a gente vai detectar e diagnosticar o câncer, a gente tem que dar essa notícia ruim para o paciente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que explicar ao nosso paciente que, pelo menos, ele conseguiu encontrar a doença na fase inicial, no início, e que a chance de cura é grande. Então, isso já é um alento para elas, porque pior seria ela com o câncer na mama, não descobrir, não procurar o médico e só ir depois em fases avançadas, quando o nosso tratamento já não tem tanta eficácia, quando no momento oportuno. E o tratamento do câncer de mama, ele se baseia num grupo de médicos, é multidisciplinar, mas sendo o mastologista, o médico chefe, o médico prioritário nessa equipe, e o tratamento é baseado em três pilares. O tratamento cirúrgico, que é feito por nós, mastologistas, o tratamento radioterápico, que é feito por um outro colega, que é o radio-oncologista, e o tratamento clínico, através de drogas, medicamentos, que é feito pelo oncologista clínico. O oncologista clínico, as armas dele são hormônios, medicações-alvo, anticorpos monoclonais, quimioterapia e, hoje, mais modernamente, a imunoterapia. Nós, cirurgiões, a gente lançamos mão das cirurgias para tratar o câncer da mama, para retirar o câncer da mama e da área regional dela, que corresponde à axila. Então, as nossas cirurgias, elas são cirurgias ou conservadoras, que tiram o cetô mamário e investigam alguns dos gânglios da axila, ou a cirurgia mais radical, que é a retirada da mama. Agora, eu quero só salientar aqui no programa que, quando a paciente for submetida a uma retirada da mama, a uma mastectomia, ela necessita e tem todo o direito de exigir a sua reconstrução mamária imediata. Então, é nossa obrigação, como mastologista, ao fazer uma mastectomia, oferecer e realizar a reconstrução. Reconstrução tem várias técnicas, e a gente tenta reconstruir da melhor maneira possível e também sempre olhar para a outra mama. Se a outra mama já está, uma mama caída, uma mama grande, uma mama pesada, a gente também vai na mama contralateral, faz uma cirurgia oncoplática redutora ou suspensão para manter a simetria e deixar aquela paciente com um grau de satisfação muito bom. Isso dá motivação de vida, dá autoestima e geralmente repercute na cura do câncer. Maravilha! Para finalizar o recadinho de sempre, aquele recado do autocuidado da atenção especial com a saúde. É, olha, a prevenção do câncer, ela não é fazer mamografia. A prevenção do câncer não é só ir ao médico. Existe uma prevenção que a gente recomenda muito, que são os cuidados com a sua saúde. É sabido que 30 a 40% dos pacientes que fazem o tripé da saúde não engordar, se manter com o peso adequado. Escolher a alimentação saudável, evitar alimentos que causam doenças, praticar atividade física. Então, esse tripé é o tripé da saúde. Isso todos nós devemos exercer, certo? Para poder a gente ter uma vida longa, uma qualidade de vida boa e uma expectativa de vida melhor possível. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu espero que seja apenas a primeira entrevista nesse início. Estamos apenas começando o mês de outubro e a gente vai trazer esse recadinho especial muitas outras vezes aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, Instagram e YouTube da TV Antena 10. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje. E aí